Oi gente, boa tarde aí, a gente vai para a última aula aí desse semestre, que foi meio à distância, não é meio, não totalmente à distância, e agora eu vou falar sobre um assunto e de um gancho eu vou puxar o outro, que é o casamento de impedâncias entre amplificadores. Na verdade, isso aqui você pode usar para qualquer coisa, mas quando a gente está mexendo com amplificadores de sinais, fica óbvio a necessidade de se entender isso aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é demonstrar onde que o casamento de impedância é importante e por quê. Esse aqui é o exemplo que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou abrir o anterior aqui, fechar o projeto que eu fiz para mostrar para a aula de hoje. Então nós temos aqui, qual que é o objetivo nosso aqui? Isso aqui vocês fizeram ou estão trabalhando nesse assunto, que é a amplificação de pequenos sinais, certo? E qual o objetivo nosso aqui? É entregar um sinal amplificado à carga. O que é carga? Pode ser qualquer coisa, pode ser um resistor, pode ser entregar outro amplificador, pode ser entregar um cabo que vai chegar no receptor, tá? Então essa aqui é uma situação ideal, mas o que interessa para a gente é que tem uma resistência esse receptor aqui, tá? Então nós vamos demonstrar primeiro aqui o que acontece quando não existe casamento de impedância. Então, ou melhor, quando existe, tá? Então simulate, quando o casamento está correto, a minha mensagem, né? Chega, o meu sinal acentuificado, ele chega à origem dele, tá? Agora, ali tem 10 quilo ohms, tá? De resistência DC, ou melhor, de impedância, tá? Onde está recebendo o sinal amplificado. Se eu por acaso vir aqui mudar de 10k para 1k, o que tinha aproximadamente aqui 140 volts de amplitude, vamos ver o que acontece, tá? Mas anota esse valor aqui, amplitude, né? Do pico aqui, opa, amplitude do pico, é 130 milivolts. E eu mudei a minha carga, né? Ou melhor, a resistência, né? Ou a impedância de quem está recebendo o sinal, mudei para 1k. Simulation run, bom, caiu. Caiu drásticamente, mas peraí, 10k funciona, e 1k não funciona. Então tá, vou jogar um valor maior, tá? Caiu, né? Então caiu com 1k. Então vou vir aqui, ó, ops. Ó, vou colocar 1mega, né? No LTSpice, 1mega é 1mega, tá? Não é 1m não, 1mega. Vamos ver o que acontece, simulante mesmo. Olha lá, é 175, ó. Então, peraí. Então, se eu subir a resistência, a impedância de quem recebe o sinal, subiu de novo. Então, vamos lá. Mais um, vamos chegar empiricamente ao objetivo aqui, né? O MEG, ops. Vou mudar de novo. Então vou cair, vou colocar aqui, é, 500k. Vou cair aos pouquinhos. E vamos ver, simulante. Caiu. Um pouquinho também. Então, vamos lá e vou mudar de novo aqui pra 10k. Que é o começo da aula. Então, 170, 120. Não cai mais. Então a gente tá chegando à conclusão de que quanto menor o resistor ou a resistência de quem tá recebendo a amplificação, vai caindo a amplitude da amplificação de maneira bem proporcional. Aqui, ó. Então, 5k ou aproximadamente proporcional, né? Aqui, ó. É até bom que dá pra ver o resultado do anterior antes, né? Então, caiu pra 100k. 5k. Agora, eu vou dar uma pelada aqui, ó. Né? 1k. A gente viu que cai bastante, né? Vou colocar 500k. Então, de 100 milivolts. Caiu, ó lá. Ou melhor, né? Quando tava bem próximo do circuito aberto aí, com o MEG aí, tava 170, agora caiu pra 20. E por que isso? Porque a gente chega num conceito importante que a gente não tá vendo aqui, de impedância de saída, tá? É... O que acontece? Pode filmar aqui, já, né? Aqui, ó. Casamento de impedâncias, né? Então, o que seria isso que a gente tá vendo? Eu tenho uma resistência, né? Uma impedância... É... Que ela, na verdade, não existe fisicamente do ponto de vista de ser um resistor, um indutor, um capacitor, né? Porque impedância, o que que é? É a soma das resistências com as impedâncias, né? Ou melhor, com as XC, XL. O que que é? Reatância capacitiva pra capacitor XC e XL, reatância do tiro. Então, a soma das reatâncias com as resistências no circuito forma a impedância. Só que ela é um modelo físico, ou melhor, um modelo matemático desse processo que nós estamos vendo aí. De que? De que é como se tivesse uma resistência em série com um amplificador, tá? Que tá interagindo com a resistência de quem tá recebendo o sinal amplificado. Tá? Isso faz com que ocorra o quê? Ocorra um divisor de tensão, olha aqui, ó. Tá? Na forma que esse divisor, olha aqui, vai ter essa fórmula aqui, ó. A tensão do sinal amplificado vai se dividir, né? Vai se multiplicar pela razão da resistência do onde tá chegando o sinal, tá? Sobre a soma das duas resistências, da soma das duas impedâncias, tá? Então, essa aqui é a fórmula do divisor de tensão, que a gente já viu aqui. Então, o que que acontece? Por que caiu? Porque quanto menor fosse aqui, olha, né, o ZEIN, que é o caso, quem tá recebendo aqui, que é esse resistor aqui, tá? Aqui como se fosse a impedância de alguma coisa, ou pode ser resistência de carga, pode ser qualquer coisa, tá? Quanto menor fosse ele, que ia acontecer isso aqui, ó. É, essa, vamos supor que isso aqui seja um valor fixo. Quanto menor fosse ele, aconteceria o quê? Ele vai gerar um número aqui pequeno, menor do que 1, né? E quanto menor ele, mais próximo de 0, que vai fazer com que diminua a amplitude desse cara aqui. Tá? Agora, quanto maior for, vai acontecer o contrário. Isso aqui vai aproximar de quê? De 1, tá? Essa razão aqui vai se aproximar de 1, e aí vai acontecer o quê? Ele vai manter o resultado da amplificação. Então, isso chega à conclusão do que vocês vão ver depois, quem for fazer a eletrônica 2, é sobre amplificação de sinais e a propagação de sinais amplificados. Que é, opa, a situação ideal, tá? De propagação de sinais, e os amplificadores operacionais foram desenvolvidos para isso, é que eu tenho a Zout, né? Impedância de saída que nós vimos ali. E aí vou propagar, ou vou ligar alguma coisa, né? Vou conectar, pode usar um cabo, uma solda, qualquer coisa. Isso aqui, por exemplo, de um estágio de amplificação, ou de um transformador, tá? Um jeito de fazer casamento de impedâncias muito comum, muito usado. Antigamente, até hoje é usado, mas usado menos, é usando transformadores para fazer com que essa impedância aqui se transforme, tá? Mas não é assunto da aula aqui, não, tá? E aqui eu tenho o Z1 do outro estágio. Então, uma coisa interage com a outra, tá? Isso aqui é um aparelho A, ou um estágio de amplificação A, ou um transformador A, quanto faz, tá? E aqui eu tenho um receptor, tá? Ou podia ser um amplificador personal aqui, outro aqui. Então, para essa relação funcionar legal, aí eu entro no meu ideal aqui. Para funcionar, o Zout, ou a impedância de saída, tem que ser o menor possível. E a impedância de entrada tem que ser o maior possível. Porque, o que eu garanto? Eu garanto que o meu sinal vai chegar forte aonde que eu quero que ele chegue. Porque se eu tiver, por exemplo, vamos dar um valor arbitrário aqui, ó. Vamos pôr aqui o Z1, é um mega, tá? Um mega e o Zout 100, tá? São valores aqui típicos. O que vai acontecer? Um milhão sobre um milhão mais 100 vai ser o quê? Aproximadamente um milhão. Então, vai acontecer o quê? Então, meu sinal vai, na regra de divisão de tensão, pouco vai se perder na impedância de saída, certo? Ao contrário o quê? Vamos supor que fosse ao contrário. Eu tenho uma impedância de saída muito alta, e impedância de entrada muito baixa. Então, vamos supor aqui um milhão para esse cara aqui, e aqui 100, tá? Sobre 100. Então, vai dar o quê? Resultado dessa conta aqui, 100 sobre um milhão. Ou seja, vai dar uma coisa com muitos zeros aqui, muito longe de um não, ou seja, vou perder tudo. Tá? Então, a situação ideal aqui nesse desenho meu aqui, ó, ou melhor, nesse aqui, tanto faz, tá? É o quê? Impedância de saída baixa, impedância de entrada alta. Tá? Ou, pelo menos, dizem aí, umas 10 vezes esse cara aqui maior que esse. umas 10 vezes a impedância de entrada maior do que a impedância de saída, eu garanto que o meu sinal se propaga de maneira legal aí. Certo? E, então, vou dar um exemplo, uma demonstração real do que nós estamos falando aqui, do gerador de sinais. Tá? Eu sei a impedância de saída, mas eu vou demonstrar para vocês os métodos de obter e se calcular a impedância de saída de um aparelho. Tem um cara americano que eu sigo no YouTube, que é bem legal, que ele colocou essa fórmula aqui, ó. Tá? Que a impedância de saída é, eu vou usar uma resistência de carga no aparelho físico, que vai multiplicar a tensão amplificada em sinal aberto, tá? É como se eu pegasse isso aqui e não colocasse carga nenhuma, ou colocasse uma carga aí de 10 mega, só para falar que tem, tá? 10 mega ohms é muito, resistência muito alta. Sobre a tensão que aparece na hora que eu coloco a carga ali, VL é a tensão com a carga, menos um, tá? E aí eu vou poder calcular a impedância de saída do meu aparelho. Lembrando que isso aqui é um modelo físico, na maioria das vezes ela ocorre e ela é observada, mas não tem nem um resistor lá dentro, não tem um indutor com um capacitor formando, não tem nada disso, tá? Isso aqui é um resultado observado que na prática funciona, tá? Mas não deixa de ser um modelo matemático, tá? Então é igual as pessoas achar a capacitância de um semicondutor entre, por exemplo, entre dreno e o gate do MOSFET. Não tem um capacitor ali. Existe um modelo matemático que se observa, né, que atua no circuito como se fosse um capacitor, ok? Então vamos lá, olha aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, o gerador de sinais. Então, com o circuito aberto, vamos lá, olha aqui. Eu quero ver a amplitude que aparece ali, ó, no circuito aberto. Que é o tal do V-open, tá? Sem ligar a carga. Olha aqui. Essas garrinhas estão meio complicadas. Não pode pegar a garra de jacaré e colocar aqui direto. Você estraga a ponta de prova do osciloscópio. Estão usando os componentes aqui só para fazer ligação. Então nós podemos observar, e eu vou anotar aqui no papelzinho aqui, que em circuito aberto eu tenho 4.28 volts, de amplitude. E eu vou colocar aqui um resistor de 100 ohms. Tá? Para ver o que aparece. Para usar a fórmula lá do americano lá. Tá? Agora, vou colocar aqui o resistor de 100 ohms. ponto de prova, gerador de sinais. E aí vocês vão observar que vai cair igual lá no LTSpice. Olha lá. E eu vou anotar esse valor aqui, ó. 2.88, ou seja, a impedância de saída do gerador está interagindo com a carga formando o divisor de tensão. E eu vou... Deixa eu tampar aqui, senão não aparece a impedância aqui, ó. do botão. Aqui está escrito, tá? Eu só quero conferir se está escrito aqui. Para o salão ver. Então, aqui, ó. 2.28. 2.28. Opa, peraí. 2.88, tá? 2.88 de amplitude. De pico a pico. Certo? Então, ela era 4.28. Eu liguei um resistor de valor baixo, né? A gente viu aqui que é o que ferra tudo, é quando você tem uma propagação para uma coisa que tem uma resistência baixa. Tá? Se eu, por exemplo, colocar um resistor valor alto aqui, ó. Vou colocar esse aqui, ó. 600. É bem mais alto. Nem não é alto, mas é bem mais alto. Vocês vão ver que não vai ter tanto problema. Ó. Aqui. Aqui. 4.8. Vai ter uma perda muito pequena, ó. Esse aqui é 680 ohms, ó. Olha lá. 3.96. Ou seja, a perda foi bem menor usando um resistor de valor mais alto. Tá? Se eu pegar, acho que tem uns grandão aqui. Aqui, esse cara aqui, ó. Aqui é um carro. Esse aqui, ó. Acho que é um carro. Dá para ver também escuro. 4.7, cara. Acho que é 4.7, cara. Ó. Olha lá. 3.84. Tá? Então, vai depender do que eu ligo nele, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Ah, tá. Esse aqui é um valor bem alto. Olha aqui, ó. Achei aqui, ó. 6. Tá lá, ó. 80 é 4K. Ó, aqui, ó. Vamos ver que não vai perder quase nada. Por quê? Porque é como se fosse uma transferência aí para uma resistência alta, lá. 4.28, lá. Tá quase igual a gente medir o circuito aberto, tá? Então, nesse último caso aqui, ó. Então, a gente, no nosso gerador ali, ó. Vou desenhar ele aqui, ó. Então, se eu tenho de 84K, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que aqui seja 200, ó. Aí, o divisor de tensão, a tensão vai ficar quase toda aqui. Porque esse aqui é muito maior que aqui. Aí, com o resistor ali, coloquei um de 100 ohms, aí já tem uma perda, vamos supor, que é 200. Aqui já ficou, aqui tem metade desse. Então, já, é... Eu vou ter uma perda aqui mais ou menos de um terço, tá? Então, a gente vai usar essa fórmula aqui para a gente calcular ela sabendo... Deixa eu pegar meus valores aqui. Vou colocar meus dados aqui. Então, essa fórmula aqui nos diz o quê? Que a impedância de saída, tá? Eu usei um resistor de 100 ohms, tá? Ela vai ser Vopen, né? Que eu me tinha aberto. 4.28. O resistor aqui é 100, tá? Então, vou colocar aqui o Zout. É 100 vezes Vopen. 4.28. Dividido com o que eu medi com a carga, né? Na hora aqui, ela deu uma diminuída. 2.88. Isso aqui tudo. Menos 1. Multiplica por 5. Vou pegar a calculadora para ver o resultado. Tá? Então, é 4.28. 4.28. dividido por... Ops. Dividido por... Dividido por... Dividido por... 2.38. Igual... Menos 1. Certo? 0.48. Agora, eu multiplico por 100 vezes 100. Deu 48.61. Tá? Você disse... Vamos ver qual que é o valor da resistência saída aqui, ó. Olha lá. 58. 58 ohms. Deu bem próximo. Aqui, ó. 50 ohms aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Aqui, ó. 58 ohms. Outra... Aí tem uma questão aí interessante. Que... É... Como é um resistor em cerca ou outro, Se você achar... For testando resistências, né? Até que ela caia a metade do circuito em aberto, Aquele valor que você foi testando até cair pela metade, É quando iguala a impedância de saída com a carga. Por quê? Quando você tem duas resistências em série, por exemplo, né? Vamos supor um K. Né? Um K. Vamos supor que o Zout é um K. Né? E aí... É... Dava... Vamos supor... Em circuito aberto, 2 volts. Né? Aí você chegou nessa situação aqui. E aqui você mediu 1 volt. É porque você encontrou esse arranjo aqui. Tá? Porque esse... O divisor de tensão, né? Igual, né? Que tem as duas resistências em igual, Valor igual, É aquele que produz a metade da tensão que eu alimentei aqui em cima. Tá? Então, por exemplo, Só pra gente demonstrar isso de maneira aproximada, Eu não tenho um resistor aqui em casa de 50 ohms, Mas eu tenho um de 47. Tá? Que é esse aqui. Esse aqui eu comprei pro A100. Então, te trouxe lá de baixo. Aqui, esses 4.28 tem que dar mais ou menos uma... 50% de atenuação aqui. Olha lá. 2.04. Né? Isso aqui não é igual... 50 não é igual a 47. Mas é bem próximo lá. Então, ele atenuou pela metade. Tava 2.4. Só vou ligar direto aqui, só pra vocês perceber. Ah. Olha lá. 2.84. A onda original. Na hora que eu ligo a resistência, Ela vai... Tá aí, ó. Tá? E existe uma última situação Pra gente calcular Experimentalmente falando, A impedância de saída. Quando a gente tem um amplificador Que não trabalha Legal, sem carga Por exemplo, Um amplificador valvulado Você jamais pode Ligar ele sem carga Senão você Rebenta com o transformador de saída. Né? Você vai fazer Vai formar Arco voltaico dentro dele E você vai destruir ele. Então você só Você não consegue Medir Esse V-open aqui. Existem casos Que isso aí vai ocorrer. Então o que você tem que fazer? Você só pode Tirar medições Com A Como é que fala? Tirar medições aqui Com Uma carga. Aí o que você pode fazer? Aí você pode É Pegar E Medir duas Situações Com carga E existe uma Equação aqui, ó. Tá? Então você vai fazer isso aqui, ó. Você vai Pegar o seu gerador Ele vai ter o Z-out dele E você vai Trocar Entre a carga R1 E a carga R2 E existe Essa equação aqui, ó. Que vai te dar O resultado Disso, tá? R1 Menos R1 Sobre E aí no caso V1 vai ser o resultado Com R1 E o V2 Vai ser o resultado Com R2, tá? E aí você vai Dividir isso aqui Por V1 Sobre V2 Menos Você vai aplicar Essa Fórmula aqui, tá? Essa fórmula Eu fiz o Hoje mais cedo Eu peguei E testei ela, né? Pra esses valores aí E ela O resultado dela Foi Certinho Tá bom? E ela Dá o resultado Perfeito aqui Pra essa situação aqui A gente pode também Observar ela aqui Tá? Então vamos Vamos Pra finalizar Esse assunto aqui Então nós vamos Testar Essa fórmula aqui Pros valores aí Que É Eu estou Quero ver se vai dar Os 50 ohms Ou algo Próximo Do gerador ali Ok? Então vamos lá Então Eu peguei essa fórmula R1 Ficou sendo 100 R2 Ficou sendo 47 Então a tensão Com Os 100 ohms Aplicado A tensão aplicada Os 100 ohms Caiu pra 2.88 A tensão Com 47 ohms De carga Caiu pra 2.08 E aí eu joguei Na fórmula Que ficou lá 100 100 V1 V2 Sobre V1 V2 de novo Menos 100 R1 E R2 Aí eu resolvi Aqui Tá O último cálculo Deu 38 Negativo Sobre 0.73 Negativo Acabei com 52 ohms Então é esse Outro jeito aqui Quando você não pode Trabalhar com o circuito Em aberto Né O amplificador Valvulado Ele tem um transformador Na saída Antes de Ir pro alto-falante Alto-falante E a carga Seria Então se você Trabalhar ele em aberto Você Danifica Esse transformador Então é um bom Exemplo De que você Teria que fazer Exatamente Desse jeito Pra calcular A impedância De saída Desse amplificador É por isso Que não pode Ligar o amplificador Sem ligar No alto-falante Exatamente Aí Bem O que isso tem a ver Com a gente aqui Tem a ver o seguinte Com o nosso assunto aqui Tem a ver Tá Que eu peguei Esse cara aqui Já que a gente sabe Que a gente não pode Ligar qualquer coisa Aqui Esse 500 ohms Aqui por exemplo Estaria bem proibitivo Como é que eu faria Nessa questão Agora Eu só posso amplificar E jogar pra carga De valor alto Né Ou Submeter Passar pra frente O sinal Ligar em algo Que tem uma impedância Muito alta Tô Perdido com isso Não Tem um Tipo de amplificador Tá Que eu deixei ele aqui Ó Eu já deixei um exemplo Mais pronto Pra fazer sentido Aqui dentro da gente Amp com buffer O que que é buffer Né Buffer é Geralmente Um dispositivo intermediário Tá gente É Seria até legal Olhar no dicionário A tradução Já que tem tampão Como buffer Né Mas é geralmente Algo que você Usa Intermedialmente Com um intermediário Na elétrica Né Pra você Conseguir Fazer algo Indiretamente Então o que acontece Aqui eu tenho uma resistência De 1K Aquela que já começou A perder Muita É Do sinal amplificado Né Eu comecei a ter uma perda Muito grande aqui Eu coloquei Esse cara aqui Ó E eu vou mostrar Pra vocês Os cálculos Daqui a pouco Antes de finalizar a aula Esse amplificador É um amplificador Que não dá ganho Mas por outro lado Ele tem uma impedância De saída Muito baixa E impedância De saída Muito alta Ou seja Ele é perfeito Pra você fazer acoplamento Por exemplo Um trem Um trem Não tem um monte de vagão E sai O lá Da frente Puxa o último Por quê? Porque eu tenho o quê? Uma amarra muito boa Tá? Eu tenho um negócio Que puxa assim Não vai soltar De jeito nenhum Imagina você Aqueles caras Que cumprimentam Com a mão mole Oi Tudo bom Né Assim Porque a mãozinha Assim Dá raiva Imagina se fosse Um trem Cheio de cara Assim Não Mas agora Se você tiver Um monte de gente Um monte de gente Firmeza Assim Beleza Tranquilo Né Aí O que acontece Se for assim O buffer é esse cara É o cara firmeza Entendeu? É o cara E aí Você tá muito buffer Então Então isso aqui Gente É um amplificador Vou colocar até o nome Dele escrito aqui Porque a aula Fica gravada É legal A gente colocar Aqui O texto Aqui Esse aqui Aqui Amplificador Ficador Ficador Emissor É Desculpa Emissor comum Não Emissor comum Esse aqui Tá Vou colocar aqui Emissor comum Primeiro Emissor comum Tá Esse aqui Tá E o outro Ele é O coletor comum Tá Ou Seguidor 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 De Emissor Seguidor Né Com Aqui ó Atuando Como Tá Atuando Uhum Como Tá Meio longe Aqui Como Buffer Pronúncia Boa É Buffer Tá Bruno Tinoco Guitarista Lá É o Buffer É o Buffer Ele usa Por quê? Porque ele quer propagar Para frente E que os pedais dele Enxerga a impedância De saída abaixo E aí Ou seja Ele vai para frente Não acontece Isso aqui Então O Buffer Também é usado Equipamento de guitarra Para aumentar A impedância De entrada Para cima dele E E É Diminuir A impedância A edição Diminuir A impedância E Diminuir